Tudo bem com vocês? Essa foi a minha primeira proposta De make por Natal Espero que vocês gostem Se quiserem saber como foi que eu fiz esse passo a passo Dessa maquiagem com direito a glitter Fundo preto Cílios postiços Delineado e batom vermelho É só continuar assistindo esse vídeo Fundo preto 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 Se inscreva no canal. 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 Então meus amores. O celular aqui não conseguiu gravar o restante do vídeo que eu tinha feito pra vocês. Mas na parte de baixo eu só passei lápis bege como vocês viram. E esfumei um pouquinho com o vinho que eu usei no côncavo. E um pouquinho de preto só até na metadoura. Pra dar esse efeito mais de profundidade. Eu não quis fazer uma linha d'água preta pra não ficar muito destacado assim. Eu quis deixar o destaque só pra parte de cima que tem esse glitter maravilhoso. Todos os nomes dos produtos que foi usado nesse vídeo eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo. Tá bom? O final da pele, como também não pegou, só fiz o blush com esse quarteto aqui da Playboy. Eu usei essa cor. E usei como iluminador esse dourado aqui. E o batom que eu estou usando hoje é o Tango, tá? Que nunca mais eu tenho usado ele. Que é a cor 08. Que vocês sabem que eu amo. E esse tom maravilhoso. Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esquece de dar uma passadinha lá nas minhas redes sociais que vai passar aqui agora. Tá bom? Não se esquece de me seguir por lá. Também não se esquece de dar uma passadinha lá no blog. Também vai estar a lista de todos os produtos usados nesse vídeo. Não esquece de comentar aí embaixo o que você achou, tá bom? Se quiser outras propostas também de Natal, Ano Novo, deixa aí embaixo nos comentários o que você achou. E o que você quer ver por aqui também. Que sua opinião conta muito para mim. Se você não é inscrito aqui no meu canal, seja muito bem-vinda, tá? E se inscreva, venha fazer parte da nossa família rumo aos mil inscritos. Quem sabe daqui pro final do mês a gente vai conseguir chegar lá. É minha meta e eu conto muito com vocês. Espero que vocês também me ajudem. Não se esquece de curtir esse vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos.